Fala galerinha aqui do canal, hoje eu vou jogar Superbox Egg Defense e esse vídeo vai ter algumas partes porque o máximo de duração de vídeo é 15 minutos, cada vídeo terá 14 minutos, ou mais, e em todos os vídeos eu vou tentar solar pelo menos um modo, vai ser... Olha aqui no chat E gente, esse é o modo fácil, ele é fácil Também ele tá te tentando, tá aí mano, eu te tentando, mas não sei o que faz, olha aqui E gente, se você quiser adicionar ele, esse daqui é o meu nick e o nick dele, se vocês quiserem adicionar E gente, se vocês quiserem algum desafio, eu vou chamar ele, o nosso ajudante de hoje, de amanhã e de outros vídeos para ajudar nesse desafio, se o desafio for sozinho, eu vou tentar gravando o vídeo E aí E aí E aí E aí E gente, a primeira live do canal será no aniversário do canal Eu vou ver um dia esse inscreva-se no canal Aliás, inscreva-se no canal para a live ser boa também A gente vai ver a live O aniversário do canal vai estar aqui Aqui A gente vai ver A gente vai ver E a cada Like nesse vídeo Será mais um vídeo Mais rápido Para o canal Então se vocês quiserem mais vídeos mais rápidos É só se inscreverem É só se inscreverem Gente Comente primeiro Se sou o primeiro Só comente primeiro E o SEMIC Para eu adicionar você E ajudar Então Dentro de uma partida Você vai começar a dançar E para parar E para parar É só focar Funciona com qualquer opcionagem Tem alguns que ficam super bugados E gente Se vocês quiserem fazer desafios Não sabem nada Sobre esse jogo É só se vocês perguntarem Ou pesquisarem E ainda E ainda E posso ensinar vocês a pegar Alguns personagens Também Também ensinarei a pegar Os personagens Que eu estou usando Que eu estou usando agora Que eu repare De que tanto Que ela se coloca Se vocês quiserem usar legendas Eu recomendo Vocês usarem As legendas Porque algumas palavras São difíceis Para vocês entenderem Então Usa as legendas E esse vídeo Vai ter 14 minutos Ou mais O máximo É 14 minutos É 159 segundos Porque o máximo É 15 minutos E como não dá E como não dá Para Desligar o vídeo Vamos dizer Sim No exato momento Que tiver 15 minutos E como Que realmente não é mesmo É só Então Por causa disso Eu vou Acabar o vídeo Sempre nos 14 minutos Sempre Então por causa disso Então por causa disso Os dois vídeos Vão ser parte Esse Vai ser sempre Uma mini série Neste jogo Onde eu E ele Vamos Ver todo O modo Do fácil Até O difícil Eu acho que No mais difícil De todos Vai ter mais pessoas Que realmente É muito difícil Se esse vídeo Tiver Sem likes Eu vou tentar Pegar O Brown Telescope É muito difícil Pegar ele Aliás Por causa disso Eu vou ter que Pesquisar um pouco E eu provavelmente Tentando pegar O nome do vídeo Tentando pegar O Brown Telescope Tentando pegar O Brown Telescope Parte 1 No Super Box Sacred Fence Gente Olha onde O Bicho Já morreu Tentando pegar O Bicho 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 O Bicho